Música Hummm, aroma! Ele é que é o responsável pela nossa memória olfativa, desse resgate de lembranças das sensações que tivemos. Há algumas, inclusive, que ficaram eternizadas nos perfumes que sentimos até hoje. Quando, por exemplo, cruzamos com um desconhecido na rua, que usa a mesma fragrância, nos vem toda uma sensação de volta à nossa memória, não é? Pois nosso programa de hoje vai se eternizar igualzinho aos aromas que te são queridos, com a leveza e a delicadeza do nosso convidado, que com seu imenso conhecimento da indústria dos perfumes, vai nos ensinar com muita propriedade a relação que houve na produção dos frascos, com as icônicas notas que dão esse charme aos amantes das fragrâncias eternizadas através de um cheiro. Ele é João Paulo Gama. João, que prazer te receber aqui virtualmente nos estúdios da TV Alerj. Oi, Cláudia. Oi, todo mundo. Gente, o prazer é todo meu falar sobre essa indústria maravilhosa que me fascina a todos os dias e a cada dia mais. Cheiros são importantes em tudo, né? Isso, como você bem falou, é o que nos resgata a sensações passadas, a sensações presentes e a sensações futuras. Obrigado pelo convite. É uma alegria. Eu estou louca para saber a história dos perfumes, a correlação dos frascos, a correlação disso com a moda. Mas, antes de mais nada, mata a nossa curiosidade do nosso espectador sobre os feromônios. É verdade que isso existe? Quer dizer, que existe uma relação direta do aroma que os seres humanos sentem com a sexualidade? Ou seja, existem notas. Eu ouvi dizer que baunilha, por exemplo, seria um, vamos dizer, uma isca, um fator atraente para que as pessoas sentissem uma vontade de se aproximar das outras. Isso é mito ou é verdade, Gama? Olha, Cláudia, a baunilha, que pergunta legal, interessante. Eu acho que é difícil ouvir isso assim. As pessoas sempre perguntam sobre baunilha no ambiente que eu trabalho e querem um perfume que tenha baunilha como nota principal. E sim, sim, é verdade. A baunilha, não só o favo da baunilha, mas também a flor, ela tem sim um impacto afrodisíaco, tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso é muito legal. E está até engraçado também, porque acredito que isso fica tanto na nossa mente, tanto presa na nossa mente, que a gente já compra, algumas pessoas compram o perfume que tem a baunilha justamente para que ative esses feromônios e, quando ela passar, as pessoas fiquem enlouquecidas. Aumenta, sim, o desejo sexual quando você usa baunilha por uma outra pessoa passando por você. Nossa, então de fato... Eu acho que todos, então, gostamos. Agora, é verdade que isso tem a ver com leite materno? Quer dizer, existe uma correlação onde o humano remontaria àquele período de amor eterno e incondicional? Tem alguma ligação ou isso é mito? Olha, isso seria mais sensação de conforto, que seria diferente mais assim, né? E sim, tem uma correlação, mas não relacionada exatamente à baunilha. Mas em outras notas, como o leite de amêndoa, que vai trazer a gratização de conforto, né? O cachimir, numa nota de um perfume, ela também traz essa sensação de aconchego, que nos remete ao leite materno. Mas não precisamente à baunilha em si, mas essas notas assim, mais aconchegantes. Imagina, quando você passa um leite de amêndoa na pele, você se sente abraçada, né? Quando você passa um perfume que tem amêndoas como nota principal, e aí voltando à questão da baunilha e as notas afrodisíacas, a gente tem um perfume que tentou fazer isso e está se dando super bem. Não à toa é um perfume que, eu não tenho o frasco aqui, mas que vocês vão reconhecer. Chama-se Fuckin' Fabulos, da Tom Ford. Ele recriou um momento muito prazeroso na vida das pessoas, através de um frasco de perfume. Ou seja, é um perfume que é muito exclusivo, é um perfume de lixo, que cabe muito bem esse perfume. Quando passarem nas lojas, podem provar tendo tester. Em alguns lugares do mundo, ele foi, inclusive, proibido o primeiro nome. Óbvio, né? O contador do primeiro nome. E fica só Fabulos. Então, é mais conhecido como Fabulos, que é aquela experiência única. E tem amêndoas na nota. E aí, por isso que a gente entra também na questão de não só remeter ao leite materno uma nota. Nesse caso, da amêndoa amarga, que vai no Fabulos, traz essa sensação de desejo. De posse mesmo, de sentir aquela coisa, aquela pele. Aquela pele bem quente, sabe? Quando tá acontecendo uma das coisas que é fundamentais na vida, que é o sexo. Mas, Gama, esses perfumes têm resultado comprovado? Ou seja, existe algum tipo de pesquisa que mostre que as pessoas que fazem uso desse tipo de aroma conseguem resultados? Ou seja, isso é assim, é até engraçado, né? Sim, é engraçado. Olha, olha, Cláudia. Quem usa, fala que dá resultado. Comprovadamente, não existe nenhum estudo científico. Acho que é mais marketing, é mais storytelling, a gente conseguir colocar isso na cabeça. Transmitir isso pra pessoa que vai comprar, que vai usar o perfume. Mas, assim, eu realmente não tenho essa informação de que é comprovado cientificamente, de que esse perfume vai fazer isso. Mas que a pessoa, sim, ela, usando o perfume, ela vai se sentir naturalmente mais confiante e vai transmitir isso pra quem ela tiver, quem tiver ao seu redor. Quem inventou o perfume? Porque corpos humanos, eles exalam os seus próprios cheiros. Quem teve a ideia de se perfumar e se tornar, em tese, atraente pro outro? Da onde começa isso, Gama? Então, é engraçado a história do perfume. Porque data-se, né? A gente tem mais próximo que há 4 mil anos atrás, os egípcios, como sempre, revolucionários em muitas coisas, também foram revolucionários na criação de perfumes. O que não era usado em portos inicialmente, mas como uma forma de simplesmente criar um ambiente agradável, né? Queimando incensos, queimando resina, óleos essenciais. E era, e data-se que foi por isso que eles começaram a colocar esses óleos essenciais em pequenos, por ser muito caro, muito difícil de achar a matéria-prima na natureza. Então, eles começaram a guardar e ver que na pele ele tinha um outro, esses óleos essenciais tinham um outro jeito, um outro cheiro. Não aquele cheiro que sentia-se no ambiente, né? Então, data-se que os egípcios, mais uma vez, sempre a vantagem do tempo aí, que jogaram os perfumes pra que a gente usasse na pele. E não à toa, quando a gente fala de menores frascos, eu tenho aqui um frasco de uma amiga minha, ó, bem pequeno, que tem um perfume maravilhoso, né? Que realmente é um óleo essencial, que é usado na perfumaria, que a gente passa na pele e ele dura muito, porque realmente o óleo, sem nada de mistura de álcool, de solvente, ou de uma pirâmide ocupativa muito gigantesca. Mas foram sim os egípcios que, datados cientificamente, que começaram essa revolução na indústria da perfumaria e aí foi caminhando todo o restante do mundo, Oriente, Ocidente, cada um criando suas notas e particularidades. Eu tô fazendo essas perguntas mais complexas pra você, do alto da minha confiança, porque eu sei que você é certificado internacionalmente pela L'Oreal em fragranciologia. Então eu sei que você sabe desde a história e aí, por isso que eu vou entrar mais fundo ainda. Eu quero saber se, eu não sabia que o perfume, o óleo essencial, então ele precede o perfume. Como é que foi a descoberta do óleo essencial? Quer dizer, aquela população existia no Egito, na Grécia, naqueles países, né? E aí eles perceberam o quê? Numa plantação, que aquelas plantas, elas exalavam aquele aroma e aí resolveram fazer um concentrado? Como que eles perceberam que o óleo, então, congregaria e seguraria aquele aroma? Como é que foi isso? Olha, eles tiveram, acredito naquela época, como eles foram muito inteligentes pra isso, além de ser muito, muito autodidata de pegar, macerar uma planta ou queimar, como eles descobriram que era, inicialmente, pra eles deixarem um ambiente mais aconchegante, mais cheiroso e oferendas, né, também pra seus deuses, eles criaram exatamente por isso. Viu que, queimando, por exemplo, uma resina, sobrava alguma coisa ali. Aí entra-se a questão de destilação, uma questão mais profunda. Então, quando você queima uma resina, fica assim, olha, aquele óleo faz o quê? A resina, inicialmente, é pra quê? É pra que ela encha o ambiente de aroma, de cheiro e que traga a sensação que a gente tá procurando. Quando a gente vai à missa, por exemplo, pra quem é católico e tem um incenso queimando ali, você sente aquele cheiro de incenso que grava a sua memória de alguma maneira e que já era usado desde as civilizações mais antigas, os incensos. Não à toa, eles ainda permanecem na perfumaria de nicho, tá? Os incensos, eles são usados em perfumarias que são mais caras, em fundos que são mais caros, aí onde entra também, então, Ford, Armani Privé. Se você quiser, inclusive, eu posso te contar uma historinha bem rápida de um perfume que é da Armani e que remete justamente a isso. Basicamente, a pergunta que você fez de ter, de ser, uma, queimar o produto, uma coisa que era pra ser, inicialmente, um cheiro pro ambiente e depois era um perfume. Eu quero, sim. Pois é. Armani, brilhantemente, como sempre foi louco pela sofisticação, pela elegância, pelo refinamento, com sua mãe, né, indo às missas, ele sentia esse cheiro. O George Armani, o George Armani, o próprio. O George Armani, isso. Então, eu só não me recordo agora se foi a mãe ou se foi a avó. Foi uma das duas. Mas você é onde entra no começo da nossa conversa lá, né? É o leite materno, por exemplo. Aquela sensação de você querer trazer, através do aroma, do cheiro, uma força e uma coisa única pra você. E aí, ele criou um perfume que remetia quando ele ia à missa com, aí eu não vou me recordar no momento se vai ser a mãe ou se a avó que ele ia à missa. E que ele criou o perfume pra ele e ele começou a usar nos ateliês de costura dele e os clientes começaram a gostar. E aí, foi quando ele começou a produzir a linha da alta cultura também, né? Alta costura, desculpa. Alta costura de Armani, que é Armani Privé, que tem o perfume Bois de Sants, que é inspirado nisso. Uma inspiração bem pessoal. Então, essa fragrância Bois de Sants é inspirada, remonta quando ele ia à missa com essa parente dele. Então, ele quis reproduzir aquela sensação de aconchego, amor e proteção da infância. Exato. E como que começa essa pesquisa, Gama, de que são feitos os perfumes? Porque perfumes, via de regra, são artigos muito caros. Qual é a matéria-prima disso? Olha, basicamente, é coisas que... Existe uma pesquisa de mercado, saber como é que está o mercado atualmente, mas, enfim. É mais as notas, que aí a gente hoje está ainda bem caminhando muito em criar notas sintéticas. O perfume é composto de matéria-prima, natural ou sintética. E também há moléculas que vão ser que são mais criadas em laboratório para que reproduzam um aroma que hoje não é mais possível encontrar na natureza. a grosso modo é isso. E aí, em uma pirâmide ocupativa, a gente pode ter desde 15 até 80 ingredientes que se misturam para criar uma fórmula, como a número 5, por exemplo, que tem mais de 80 ingredientes. É uma fórmula única que as pessoas... O número 5 da Chanel, né? É o mais famoso do mundo, né? Ele é o mais famoso do mundo. Quem o eternizou não foi a Elizabeth Taylor, que disse que ela só andava nua só com duas gotinhas? E também quem falava isso, brilhantemente, foi a Marilyn Monroe também. Marilyn Monroe. Eu acho que eu troquei a atriz, mas de qualquer maneira, quem foi andava sem roupa, só com duas gotas atrás das orelhas. E a feminilidade é onde entra a questão do frasco. Por que que a Gabrielle Chanel criou o frasco quadrado para uma época que a gente tinha frascos com muito adorno, com muito desenho, com muita imagem? Para trazer não só a força feminina, mas que a mulher realmente se empoderasse disso. Eu sou o que eu quero ser e vou usar um perfume que transmita não só a minha força, mas também a minha natureza feminina de fragilidade. Foi ela que arredondou? Foi ela que arredondou? Ela que quadradou o frasco. Ela que arredondou os frascos? Ela que trouxe aquele frasco quadrado com uma silhueta masculina, que não era comum na época. Era um frasco mais redondo, mais com curvas, delicadas. E logo em seguida, no futuro, bem muito tempo depois, a gente fala que o número 5 da Chanel tem mais de 100 anos. Acho que ano passado ele completou 100 anos. Imagina, é uma história linda do perfume. E Christian Giorg já faz isso com... já quebra de novo o paradigma. Quando começaram-se todos a fazerem frascos quadrados, ele vem e traz o jador com um frasco que traz a silhueta feminina, né? Que é o frasco redondo. Não redondo, mas abaulado, com ouro no pescoço, com a fragrância. Eu sei que também virou uma história muito única. E que a gente, só pelo frasco, já consegue saber que é um jador, só pelo frasco, consegue saber que é um número 5, por exemplo. Em que década que ela teve essa ideia iluminada de já ter esse empoderamento? Porque esse assunto está super na moda agora, de novo, né? Sim, sim, sim. Gabrielle Chanel, quando lançou, ela gostava muito de brincar com os homens, né? Sempre foi assim. E quando ela trouxe isso pra moda dela, pra alta costura dela, e também pro perfume, já faz mais de 100 anos, então. E mesmo assim continua, como você bem falou, continua muito atual, né? Ela continua fazendo um perfume que é a mesma fórmula desde que ela criou. E ela teve esse tato de dizer assim, não, eu sou mulher, eu posso tudo que eu quero, e eu vou ter esse perfume pra mim como a minha identidade, e vou comandar a indústria que, naturalmente, não era tão comandada por mulheres na época. E ela sempre jogou isso, né, pro universo. E tinha inúmeras fontes de curiosidade, que isso é muito bom. Curiosidade de Gabrielle Chanel, que aí só aprende na Bairro Maria, não sei se algumas pessoas já sabem, mas ela tinha inúmeros objetos da sorte, né? Pra ela, ela era uma esotérica de carteirinha, amava coisas de sorte. E logo em seguida, quando a empresa cria o Chance, o Chance de Chanel, que hoje virou uma febre, porque ele tem, e aí um outro, a gente pode falar sobre as notas dele, porque são notas bem diferentes, não é uma pirâmide, é um calidoscópio, que a fragrância realmente ela muda e não tem uma concentração única de perfumes na nota de saída, nota de coração, nota de fundo. Ela vai mudando realmente todo o tempo. Ela coloca o frasco redondo, então ela já quebrou, ela mesmo criou o frasco, colocou o frasco quadrado como uma forma de deixar a mulher sempre muito forte, dona de si, e cria um objeto da sorte, que é o Chance, com um frasco redondo, que eram as inúmeras bolas de cristal que ela tinha na casa dela, né? A roda da fortuna, que é a parte metalizada do frasco, e os dados, que é a tampa. Brilhantemente, mais uma vez, ela joga isso para o universo e as pessoas amam e perpetuam até hoje, não só o número 5 como o taberno Chanks. Sempre inovando, né? Porque eu me lembro que esse frasco, ele não para, assim, linear, ele é meio quebradinho, né? Então, se fosse esse aqui, ao invés dele parar assim, ele pararia assim. Ela fez um corte na base e ele se coloca meio deitado, não é? Apesar de ser uma bola, não é isso? Sim, ele é redondinho, né? Uma bola, ele tem a base embaixo que faz as que deixa ele seguro, né? Para ficar em pé. E aí, onde entra também um perfume que está sendo extremamente campeão de vendas e que traz novamente a cultura de, não só de pesquisa de mercado, mas a cultura da moda direto para o frasco e para todo mundo possuir um objeto de moda, porque Chanel é isso, né? Você pode, em algum momento, não comprar uma bolsa Chanel, mas você tem um perfume Chanel. Então, ela coloca toda a população para desejar ter o produto e que se não for um acessório da moda, que seja um acessório da beleza. E o que faz um perfume ser caro? Qual é o componente que está dentro daquele líquido que o torna tão caro? Olha, depende muito do que torna o perfume caro, como... É mais a questão, obviamente, da matéria-prima. A matéria-prima, dependendo de como ela for produzida ou encontrada hoje na natureza, ela está sendo bem reduzida. As marcas estão tendo uma consciência gigantesca de não ficar extraindo tanta coisa da natureza, mas conseguiram replicar em laboratório muitas moléculas, ingredientes que têm o mesmo cheiro, que é idêntico. A única diferença é que ela não é mais tirada da natureza. Então, por exemplo, com o Tom Ford, ele cria um produto que tem o óleo essencial de neroli, que aí é um tipo de destilação da flor de laranjeira, e coloca uma sigla OPU, que é... OPU significa o grau de pureza mais alto que a casa oferece, ou que dentro da indústria da perfumaria oferece para que você tenha, além de durabilidade, tenha... Saiba-se que ele vai durar e vai durar também no frasco. Porque às vezes você tem um perfume que você paga caro por ele, mas que no próximo ele acaba alterando. Então, quando você tem essa sensibilidade, a casa tem essa sensibilidade, e aí onde entra esse queridinho aqui, ó. que é o... Yves Saint Laurent. Consegue ver? O Yves Saint Laurent, o Libre, que uniu moda e beleza em um só frasco, e também nas notas. Então, é um perfume que tem nota, que aí, o que ele fez? Yves Saint Laurent, a casa Yves Saint Laurent, simplesmente pegou e criou, comprou um pedaço de terra em Orica. Onde fica a Orica? A Orica fica em Marrocos. Sim, aí o Yves Saint Laurent comprou um terreno em Orica para poder... Isso, para poder criar a flor de laranjeira, né, para colocar nesse perfume. Nossa, mas a terra tem que ser muito grande para poder abastecer o mercado mundial, porque esse perfume, se não me engano, é um lançamento e está vendendo horrores. Só perde para o famoso La Vie Belle, né, que é o campeão de vendas no Brasil, que eu queria que você falasse sobre ele. Ah, meu Deus, La Vie Belle, La Vie Belle é o sorriso de cristal, é... O frasco demorou mais de 10 anos para ser produzido. Era um sonho de Armand Petitian, que é o dono da... que fundou a Lancome, né? Ele queria um perfume que traduzisse a alma feminina. Você vê como a gente sempre fala de alma feminina, joga a alma feminina, e cada um tem a sua percepção da alma feminina, né? No caso de Lancome, a alma feminina, quando ele jogou isso para os narizes, né, que são as pessoas que criam os perfumes, ele falou, eu quero um perfume e um frasco também que traduza a alma feminina. E o que melhor traduz a alma feminina para a Lancome, que eu vejo isso em... eu sou apaixonado para as mulheres, né? Apaixonado no grau, sim, tipo nível hard mesmo. Aí, o sorriso. O que você acabou de fazer? O que Lancome, o que Armand Petitian pediu e eles conseguiram recriar é o sorriso. O que melhor define a alma feminina é o sorriso. Então, ele traz, não só nas notas, que também tem notas sustentáveis. No caso de Lancome, é em outro jardim que também ele... a casa comprou a terra e cuida dessa terra e produz a rosa que vai em alguns perfumes da marca. E aí, ele trouxe isso no frasco. Então, é um frasco que realmente é de cristal. Ele chegou lá para a casa de cristais e falou que era um frasco de cristal que reflita isso. Aí, tem um sorriso. Eu gostaria de ter um frasco aqui para a gente deixar mais lúdico. Mas, quem puder ver, tem um sorriso bem no frasco mesmo, né? Tem as asas da liberdade, que é que a mulher tem essa liberdade de ser quem ela quiser. E os lados, as vertentes do frasco, quer dizer, os lados do frasco mesmo, que são multifacetados, é trazer isso, a mulher que é multifacetada e o brilho da alma feminina. Nossa, quantos significados. Realmente, o frasco, vale a pena você que está em casa, depois dar um Google e olhar. O frasco, eu não sabia que remetia ao sorriso, sorri naturalmente. E eu vou ter que chamar um breve intervalo, Gama, e quero voltar no perfume mais vendido do Brasil, com todo esse histórico que você traz da formulação, da ideia, da vontade da Maison Lancome, o que ela quis remeter no sorriso da mulher e falar sobre a sustentabilidade. Porque, realmente, os frascos são tão belos que dá pena de uma pessoa jogar aquela obra de arte fora. Queria saber, na volta do nosso intervalo, se há perfumes com frascos recicláveis. Você fica com a gente, com esse aroma aqui, delicioso, que é muito rápido. A gente volta já já.